Música Meu boa tarde especial hoje pra nação corintiana, salve nação corintiana! Vai corintia! Gente, eu tô tão nervosa pro jogo de hoje. Brasil enquadra hoje. Corinthians e Boca, Corintia é Brasil hoje enquadra, não em campo, Solange. O que vai acontecer? A gente tá vendo história acontecer hoje no futebol brasileiro, Pedro Mariano. Fuseram aí vai boca. Vai corintia! Que coisa vai boca aí no TV? Tira isso daí! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vambora, nervosismo à parte, falando nisso, tá pedindo licença pra ficar juntinho de você, que é nosso convidado sempre pra lá de especial, né? Você sabe que você pode participar do nosso programa, você pode deixar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. Você pode fazer o que você quiser aqui dentro. 9711-1313, participe. Aliás, conta pra mim também como é que anda a sua vida. Sabe que hoje eu aprendi uma coisa quando a gente tava fazendo a mensagem do dia, né, com a produção? E eu queria dividir isso com você, porque a gente aprende que o amor, ele sempre chega na hora exata. A gente aprende também que a maturidade, ela vem aos poucos. A família é tudo. A gente aprende que bons amigos e amigos bons e sinceros são poucos. A gente também aprende com a vida que cuidar da sua vida é sempre a melhor opção. E que dias melhores sempre virão. E a gente aprende principalmente que na vida nem tudo vale a pena. E principalmente que a minha felicidade depende das minhas escolhas, das escolhas que eu faço. Então a felicidade, a sua felicidade, depende da escolha que você faz. E por falar em escolha, Luquinha, qual é o tema que a gente escolheu hoje pra bater papo? E aí, Sol, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai conversar e debater sobre um grande amor. Como que a gente faz pra viver e se entregar a ele? Por que você acha que algumas pessoas vão conseguir se entregar pra viver um grande amor? Ah, tem medo de sofrer, né? Bom, é de medo, acho que é medo. Porque não existe amor. A senhora acredita que existe um grande amor na nossa vida? Eu acho que existe. Eu encontrei o meu. Carinho, mas amor não existe. Existe. Como que a gente faz pra encontrar esse grande amor? Arriscando, né? Tentando, conhecendo as pessoas. Ah, você vai encontrar por acaso, não tem receita pra encontrar, né? Correndo risco? Não sei, eu nunca encontrei, eu não posso falar. Só assim você vai descobrir. Vamos ver com a Solange, é com você, Sol. Nossa, ela nunca encontrou um grande amor ou será que ela tem medo de se entregar, né? Muitas vezes você fala assim, ai, Sol, eu não quero mais amar, eu não quero mais me entregar pra ninguém porque eu já fui traída, porque eu já sofri, porque eu tenho medo de sofrer, mas eu quero amar. Como é que eu faço? Então você fica ali, né? No meio termo. Quem tá aqui pra falar com a gente e dá uma dica pra você pra se entregar verdadeiramente a um verdadeiro amor é a psicóloga Eliane Del Gingaro. Eliane, que saudade. Tudo bem com você, Eliane? Tudo bem, Sol. Obrigada. Obrigada a você. A gente já tava com saudade. E a gente recebeu essa sugestão de tema de uma telespectadora, aliás, de alguns telespectadores, fala sobre o amor. Porque o que a gente sentiu, Li, é que tanto o homem quanto a mulher, muitos querem entrar no relacionamento, mas tem medo de se entregar. Então fica aquela coisa meio duvidosa. O que a gente pode falar pra uma pessoa dessa? As pessoas estavam certas nas ruas quando elas falaram de medo, né? Mas o medo, na verdade, é de sofrer. É de achar que não aguenta a dor se possivelmente aquele relacionamento não der certo. Então por medo de não aguentar a dor, de achar que pode não aguentar a dor, não se entrega. Às vezes não se permite sequer iniciar qualquer coisa. Iniciar um namoro. Não precisa nem ser aquele relacionamento, um grande amor. Se tranca num mundo que assim tá protegido, porque acredita que dessa maneira dói menos. Agora, isso já não faz a pessoa sofrer? Eu acho que sim. Já não é uma forma de sofrimento? Exatamente. É uma relação de paradoxo, né? Achando que você se afasta da dor é que você cai nela. Aí entra a dor da solidão, a dor de... Vem outro tipo de dor. Vem outras dores. Muitas depressões podem ter sua origem aí até. Agora, a pessoa que já passou por alguma situação de traição, de ser enganada e não quer sofrer outra vez, é normal que ela se bloqueie para algum relacionamento? É normal que ela entre num próximo relacionamento, mas na defensiva. É normal e eu diria até que é o esperado. Enganado, porque tem um ditado chinês que eu acho lindo, eu vivo falando para os meus pacientes, que fala assim, ninguém experimenta a margem de um rio com os dois pés. É, só põe ali, que nem gatinho, né? Põe um, deixa eu ver. Se der, cabe para mim? Dá para mim? Ah, dá. Então, eu entro. Isso é o início de um relacionamento. E eu acredito que esta seja a maneira adequada de se entrar num relacionamento. Um pezinho de cada vez. Vai devagar. Vai devagar e sempre. Tanto a mulher. Aquela pessoa que se entrega de uma vez, aquela pessoa fala, não, eu entro e eu entro de cabeça mesmo. Isso pode ser perigoso? Ou não? Pode, né? Porque a possibilidade de dar errado é muito grande. O outro é importante que ele nos mostre o quanto eu posso ir. Quem sinaliza é o outro, né? Como que você, você está vivendo mesmo o que eu estou vivendo? Você está dando peso, a importância para esse relacionamento que eu também estou dando? Deixa eu olhar, né? Deixa eu olhar daqui. Se sim, dá um passinho para frente. Se não, fica quietinho. Se não, fica quietinho. Ok, vamos lá que tem uma ligação. Boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer dar seu nome? Não. É Vera. Oi, Vera. Tudo bem? Aliás, é um toque para o pessoal. Como é um assunto meio delicadinho também, tem gente que não quer se expor. Então, não precisa se identificar. Fala, minha linda. Então, eu quero saber o seguinte. Porque muitas mulheres, quando são traídas, assim, estão próprios no casamento, são traídas. Na maioria das vezes, elas se envolvem com outras mulheres e criam um vínculo, assim, fortíssimo com outras mulheres. De amizade, você está falando? Ou de relacionamento mesmo? Não, de relacionamento, sim. Tipo mulher e homem, elas se envolvem com mulher de uma forma afetiva mesmo. Entendi. Você quer saber se isso é comum, é normal? Por que, será? Será que é normal ou é coisa, assim, do... Muitos dizem que é coisa demoníaca, né? Não, não tem nada desse negócio de demoníaco. Mal está na cabeça da gente. Eu vejo muito. O mesmo não acontece com homens, né? Muitas mulheres, e aí a gente, né? A gente, eu digo, profissionais de saúde, paramos para refletir se se trata de uma homossexualidade de fato, né? Porque muitas pessoas, ao se decepcionarem com o sexo oposto, acabam buscando relações com pessoas do mesmo sexo. Isso para se protegerem, porque acreditam que foi aquele sexo que te deu tanta dor. Normalmente, ela citou o caso de mulheres, isso eu já vi, né? Até em consultório. A questão da identificação. Uma outra mulher sabe muito bem o que eu sinto, sabe muito bem como eu penso, né? Ela compartilha das mesmas ideias e sentimentos que eu, ela me entende melhor, o que eu acredito que um homem não vai conseguir. Então, muitas vezes é esse tipo de sentimento reunido que leva a buscar uma pessoa do mesmo sexo, então. Não que ela seja homoafetiva, de repente ela se tornou homoafetiva. Isso, eu tenho visto muito, principalmente entre as mulheres. O curioso é que eu não consigo identificar exatamente o porquê. Entendi. Alguns podem até saber o porquê disso, eu ainda não sei. Ok, tem mais uma ligação. Boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer dar seu nome? Não. É Andréia. Diga lá, Andréia. Eu fui casada, nove anos, primeiro casamento, depois me separei, depois de dois anos eu arrumei uma pessoa e fui morar com ela. E nesse meio, a pessoa se suicidou. A partir daí, eu não consigo mais ter um contato com a pessoa. Eu começo um relacionamento, um mês, dois meses depois, e vai me irritando aquela pessoa que eu começo a me afastar. Você não consegue se entregar mais, né? Sim. Muitas vezes eu prejudico a pessoa, né? Porque ela já está se apegando a mim e eu não consigo, não consigo mais abrir o coração para aceitar outra pessoa. Você não consegue se apaixonar outra vez? Não. Bom, teve um trauma bem grande aí, né? Pessoas que passam por esse tipo de situação, o suicídio é uma violência enorme, né? Ela, na verdade, eu acredito que esteja ainda num processo de luto. E o luto é uma situação realmente demorada e delicada, que precisa de cuidado para ser elaborado. Especialmente quando a gente perde a pessoa amada de uma forma violenta e inesperada. E o suicídio é uma dessas maneiras. Não estar pronta, então, aprenda a se respeitar. Não estou no meu momento. A hora que eu conseguir acreditar que... O medo, na verdade, é de perder de novo. Então, eu tenho medo de perder novamente alguém muito querido e de novamente não suportar, porque a dor é realmente muito grande. Então, respeitar o tempo dela. O tempo interno, né? Não está no momento, não está no momento. Agora, o luto adequado, ele dura em torno de um ano, né? Passou de um ano, eu ainda estou dessa mesma maneira? Procura ajuda. Procura uma ajuda. Procura uma ajuda, viu, minha linda? Mas, se Deus quiser, vai aparecer alguém bem importante na sua vida. Bom, a Eliane continua aqui com a gente, ensinando a gente a se entregar para o verdadeiro amor, né? Respondendo as suas questões, as suas dúvidas. Mas agora a gente faz aquela paradinha para conferir as notícias da redação. É o segundo caso de shopping em São Paulo, hein? A Prefeitura de São Paulo decidiu ontem caçar o alvará de funcionamento do shopping Higienópolis. O shopping não conseguiu comprovar ter as vagas de estacionamento exigidas pela Prefeitura e, por isso, será notificado nos próximos dias. A partir de então, o shopping terá cinco dias para recorrer. Caso não consiga decisão judicial favorável ao seu funcionamento, o shopping deve ser lacrado até o final desse mês. E, se for fechado, o shopping terá de iniciar um novo processo de licenciamento que pode levar meses. Olha o prejuízo para os comerciantes, né? E outra notícia bem triste. Isso daí, para mim, está com cheiro de crime político. Mais um ônibus foi incendiado em São Paulo. É o décimo caso, décimo sexto caso. E, desta vez, foi na Zona Sul de São Paulo. Dá uma olhadinha. Aconteceu de novo. Desta vez, na Zona Sul de São Paulo. Eram nove horas da noite, quando os ocupantes do ônibus foram obrigados a descer, diante das ordens dadas por um grupo de criminosos. Eram pelo menos quinze, segundo o motorista, que preferiu não mostrar o rosto. O veículo, que seguia para o Largo de Pinheiros, foi parado na altura do número 6200 da estrada do Campo Limpo. Aí eu cheguei e um deu sinal, aí eu parei para embarcar o que deu sinal. Quando eu abri a porta, eles invadiram a porta. Aí, o que foi lá no volante, já desligou o carro, tirou a chave, abriu as portas traseiras. E falou assim, nós vamos pôr fogo. Desce todo mundo. Para tirar fogo, os criminosos despejaram várias garrafas de gasolina por todo o veículo. E ainda usaram artefatos conhecidos como coquetéis molotov. O fogo ficou concentrado bem aqui, no centro do ônibus. Em seguida, o bando fugiu. Foi então que o motorista e o cobrador usaram os extintores do próprio veículo para controlar o incêndio. Eu voltei e vi que tinha condição de apagar ainda. Eu peguei o extintor do carro e consegui apagar. Quando os bombeiros chegaram, as chamas já haviam sido apagadas. Graças à rápida ação dos funcionários, os estragos foram poucos, mas ainda assim visíveis. Com esse caso, subiu para 16 do número de ônibus incendiados por toda a Grande São Paulo, desde o dia 30 de maio. O motorista, que tem quase 30 anos de profissão, diz que está assustado e sente medo cada vez que inicia uma viagem. Fique inseguro porque a gente sai de casa e nunca sabe o que pode acontecer com nós na rua. Se a gente leva um passageiro no ponto suspeito, a gente pode ser punido pela empresa. É verdade, está entre a cruz e a espada. Eu volto a repetir. Ano eleitoral é sempre a mesma coisa. Aqueles ataques do PCC também aconteceram em ano de eleição. Então, precisa se tomar cuidado com a avaliação desses crimes. Se realmente é alguma facção criminosa, se é vandalismo, porque tem muitos vândalos também. Enfim, a gente espera que a polícia pegue esse grupo de pessoas que está causando pânico em São Paulo. E em São José dos Campos, o Sindicato dos Motoristas de Ônibus fez uma operação tartaruga, e eu vou falar bem claro, atrapalhando a vida de quem precisava chegar cedo ao trabalho. Segundo um dos diretores do Sindicato dos Transportes, Antônio Carlos, a operação tartaruga envolveu cerca de 400 ônibus. A reivindicação é a mesma feita em Taubaté e Jacareí, ou seja, 8% de aumento salarial. Como eu falei, muita gente teve que ir a pé para o trabalho, a greve é um direito do trabalhador, mas atrapalhar a vida do trabalhador não é. Eu faço uma pergunta para o sindicato, será que se essas pessoas que chegaram tarde no trabalho perderem o emprego, vocês vão arranjar emprego para elas? Fica aí a pergunta. Bom, rapidinho a gente está de volta com muito mais aqui no Falando Nisso. Hoje o nosso papo é amor. Você quer se entregar para um verdadeiro amor e não sabe como? A Eliane está aqui para explicar para você. Beijo para a nação corintiana hoje, Pedro. Eu queria mandar um beijo, um abraço para o meu filho e dizer que eu amo ele, Caio. Obrigado.